E aqui no Rio, quem curte carros antigos foi a loucura numa feira dominada por veículos com vários anos de fabricação, mas muito bem conservados e cheios de estilo. Pessoal do Cariocô, estou chegando aqui no segundo encontro Automotos Classic, com muita personalidade. A gente chegou aqui com essa picape 1949, que é o xodó do Clóvis, que há 15 anos vem restaurando carros sem nove veículos. Clóvis, de onde surgiu esse hobby? Hobby já de família. Meu pai tinha carro antigo, aliás, meu pai fazia carro de voo e carroça no Rio Grande do Sul, meu avô era ferreiro, então isso já também me sangue, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito farto de carros antigos, uma arquitetura antiga. Aqui eu me deliciei no Rio de Janeiro, nessa cidade maravilhosa. Você encontra muito carro aqui, customizado, a grande maioria é customizado, alguns originais também que você encontra, com muito valor. São carros que saem pouco da garagem. Eles usam esses eventos para tirar o carro da garagem mesmo, né? E tem modelos de todos os gostos para os apaixonados por veículos clássicos. Carros, carrinhos e carrões, bicicletas, motos esportivas e uma variedade da tradicional Harley Davidson. Aqui tem a bota, tem o colete. Por que todos esses preparativos? Ah, porque eu gosto de andar combinando. Tudo combinando. A bota com a blusa, com o colete. Adoro o brilho. Todos amam quando eu cedo. Por que o amor à moto? Por favor, a moto fica incondicional. Se tiver brigado, a esposa fica lá no colete, a moto em cima da cama. Entendeu? A moto em primeiro lugar. A gente já vai indo, mas esse pessoal ainda tem muito rock and roll para ouvir e quilômetros para rodar.